E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa K47 Imperatriz, ela está a Piu Tested com Float 0.25 Pra você participar do sorteio dessa Imperatriz, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Comenta a hashtag KGO e o seu trade link do lado E também tem o sorteio da CM4x4 Rei Dragão e pra você saber como que participa, tem que assistir o vídeo Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser E também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro Era essa a plataforma que todos estávamos esperando Entre agora mesmo o link na descrição Salve, salve parceiro pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos Hoje estamos aqui em busca da nossa nova luva ou faca preciosa no CSGO Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já Deixa o like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Hoje estamos com 700 dólares e 700 bônus points no csgo.net E se você é como Saurinho e gosta de abrir caixa, o link do site tá na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E eu tenho um presente, um cupom promocional de 35% de bônus pra vocês Você clica aqui no cupom promocional e utiliza o cupom Saulo S-A-U-L-L-O Que você vai ganhar 35% de bônus Além disso, você utiliza no meu cupom no csgo.net Participa de sorteios mensais O sorteio mensal do mês de outubro é de simplesmente uma carambite lore de 3.500 reais Pra participar é só utilizar o cupom Saulo Quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior é a sua chance de ganhar E mandar print no formulário que tá na descrição E eu acabei de soltar um sorteio lá no meu Instagram de um canivete borboleta aquecimento de aço com muito azul Se você quiser participar do sorteio dessa butterfly, o link tá no comentário fixado Chega aqui no Instagram, faz os passos E boa sorte a todos, o sorteio será realizado no dia 1º de novembro Boa sorte Ai Saulo, eu não gosto de skin, eu quero um iPhone Tá bom, tamo sorteando também um iPhone 11 128GB lá no perfil da marca O link também tá no comentário fixado Participa Então vamos lá, tamo com 700 dólares e 700 bônus points Vamos começar gastando os bônus points, né? 5 caixinhas do Fallen Como quem não quer nada Vamos que vamos Vamos torcer pra vir, sei lá, uma Handwrapped Slower que já tá, ó Filé Não Veio uma Bloodsport, duas Neonor, uma USP Neonor, uma P99 223 É, tá ok Ok, vamos mais duas do Fallenzão Mais duas, vamos torcer pra caramba de Lory, vai Não vou nem ver, não vou nem ver Lory, 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 Lory Tá, USP que eu conforme 50, 101 Tá ok, tá ok, tá ok Vendi também Ainda tamo com 77 bônus points Dá pra gente abrir uma do Cold, tá ligado? Vamos ver se o Cold com uma caixa Num desbanco verdadeiro Fallenzão Vamos torcer pra que isso aconteça, né? Vai ser Ô louco, VFactor Neo, a DZTG Reclamando Top, top, top Tamo com 1100 dólares Tamo com 18 bônus points Vamos abrir uma do Olof aqui, mano, no modo rápido Tei, tei, bumbá, boa Tá, tamo com 1106 dólares Com 1106 dólares, mano, eu chego e abro 5 caixas de luva e... Boa É isso, é isso 5 caixas de luva, não quero nem ver Hoje eu não tô com paciência Uh, 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 Quincy um kimono Boa, quanto? Quanto que vale? 400 Ai, veio veterana Tá, mas... Profite Profite, papi Tu veio veterana Provavelmente Deixa só eu conferir aqui, mano Ó, realmente vai vir veterana Porque a Well One vale 1000 dólares Eu achei que ia ser a Well One Pelo menos, mano Tá, veterana de guerra Ela Vamos vender tudo E vamos abrir mais 5, mano Uh, vamos Aquilo, o bagulho é louco O bagulho é louco O processo é lento Bora Uh, superconductor A superconductor pode valer uns 500 dólares, mano 350 Tá, profite de novo Profite de novo Essa superconductor é muito bonita Porém, eu já tenho uma superconductor Eu já tenho também uma handwrapped slouter Então vamos vender também Então já abrimos 10 caixas de luva E estamos profitando nessa caixa de luva, hein Mais 5 15 caixas de luva já, mano Ai, chegamos 15 luvas Uh, a Crimson Kimono E a Spearmint pode valer também Sim, sim Boa Boa 1500 dólares Que profitaço, mano A Spearmint é linda Deixa eu só ver qual estado provavelmente ela vem Provavelmente ela vem Well Worn Well Worn ou Field Tested Eu vou guardar essa Spearmint pra mim E as outras eu vou vender Vou vender as outras Mas a Spearmint eu vou guardar E vamos lá, mais 5 A gente praticamente profitou Tirando a Spearmint pra solicitar pra gente, mano Caramba, que loucura Bora Uh, Kingsnake Mano, se vier Factory New vale muita grana, mano 400 dólares Uh, ficamos um pouquinho no prejuízo agora Bem pouco, bem pouco Mas é o seguinte, vou vender essa daqui também Vou abrir essa Final Stage 10 vezes Mano, aquela Spearmint provavelmente está top da top da top da top da top da top Vamos pegar uma, vamos tentar pegar uma faquinha que combine com ela, mano Uh, Imperatriz, boa Quanto que vale essa Imperatriz? 31 dólares Mano, eu vou pegar essa Imperatriz pra vocês Vou pegar essa Imperatriz pra sortear pra vocês no vídeo de hoje Pra participar do sorteio dessa Imperatriz Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Comenta Hashtag Cagou E o seu trade link do lado Boa sorte a todos E além dessa Imperatriz, mano Eu vou pegar mais uma skin Vamos aqui, peraí Mais uma Eu vou pegar essa Qual? Essa M4 Ó, eu vou sortear essa M4x4 Dragon King Pra quem ir no Instagram agora Pega o seu celular, vai no Instagram Grava que está assistindo o Saulão E posta um stories me marcando Meu Instagram é arroba saulo Você tem que me seguir no Instagram e gravar um stories Falando que está assistindo vídeo e tal Que eu vou sortear essa M4x4 Dragon King Pra quem fizer isso Não esquece de me marcar no story Senão não tem como eu ver, né? Tá, e com 1.215 dólares A gente vai vir aqui na caixa de faca E vamos abrir 5 cartas Ai, papito Será que vai dar bom a caixa de faca? Eu estou com mais medo da caixa de faca Do que com a caixa de luva, mano Ih, bugou tudo Eu não estou vendo nada Uh, boa! Mano, que profite Veio uma carambit Doppler Uma carambit Slaughter Outra carambit Doppler Uh, papito Que profite Mano, está gravando isso, né? Pelo amor de Deus Hoje é o dia do profite Hoje é o dia do profite Você é louco, papito Você é louco Deixa eu... Mais 3, mano Vou abrir mais 3 cartas de faca Quero nem saber, mano Vem, 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 vem Agora eu quero uma M9 Tá louco Tá louco! Quanto, quanto, quanto? Ai, 200 Tá, 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 tá Não foi péssimo Não foi péssimo Ainda dá pra abrir mais uma caixa de faca É uma navaja Que merda, hein? Tá, vamos pegar essa navaja E vamos tentar jogar ela Pra uma Fire Serpent Óbvio que vai dar errado É, perdemos 57 dólares Eu joguei no lixo 57 dólares Não foi nem que perdemos Caramba, eu sou um merda, meu irmão Vamos tentar uma M9 Doppler M9 Doppler com 40 dólares Qual a chance disso dar bom? Meu Deus do céu Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Olha só Vou pegar a Espermint Vou pegar a Kaimper A3 Vou pegar a M4 Dragon King Vou pegar também Essas duas, cara É um beat Doppler Mas eu não vou ficar com as duas Eu vou ver qual que tá melhor Digamos assim Com float melhor Com o Face melhor Tô tentando solicitar essa aqui Mas essa daqui tá dando problema Tá dando erro no mercado Tá, então vamos solicitar só essa de 430 Dá pra gente fazer uma loucura de final de vídeo Já que tá dando tudo Nossa Dá pra fazer um contrato com 1100 dólares Quem confia, já pausa esse vídeo Comenta Não assiste, não assiste Comenta se você acha que vai dar bom ou se vai dar ruim Pausa o vídeo, comenta isso e volta Vamos, 3, 2, 1 Já deixou o like? Deixa o like, foi Tá, deu ruim pra caramba Pra caramba Agora eu quero uma gama Doppler, mano 60%, não tem como dar errado isso Vai Mano, eu sou muito Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Tá, chegou a M4 de vocês Ela vale 75 reais Pra quem ir no Instagram agora E fazer um stories falando que tá assistindo o Menino Saulo Vídeo novo do Saulão E me marcar O sorteio SM4 Chegou a Carambit Doppler Ela vale 3.400 reais Veio diferenciada Vamos dar uma olhada nela dentro do jogo E chegou também a AK-47 de vocês Chegou a AK-47 Ela veio testada em campo Vale 225 reais Pra participar, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta a hashtag Cagou E o seu trade link do lado E rapaziada Olha só como essa Carambit Doppler Tá linda, mano Ela veio com float 0.009 Tá tipo impecável E olha só o playside Como é que tá Tá 100% preto 100% preto A lâmina Não tem nada de azul Está 100% dark Mano, a gente tá tendo sorte Porque olha só Outra skin que eu peguei recentemente Que veio totalmente preta Aqui ó Totalmente não Mas veio muito preto Olha essa talon Eu já vou aceitar ela, mano Ela tá maravilhosa Essa faca tá sinistra Gostei demais Já peguei ela pra mim Já tá no inventário Isso é louco Mano, muito linda Muito linda mesmo E chegou a luvinha também Ela veio bem desgastada Vale 5.700 reais Vamos só ver se ela tá valendo a pena Pelo float, né Vamos dar uma olhada no float dela Pra ver se tá valendo a pena 0.38 o float Até que pra uma bem desgastada Tá bom Só que a luva não tá muito legal Acho que eu nem vou chegar a usar ela Acho que eu não vou aceitar ela não, mano Eu vou devolver ela pro site Pra tentar pegar alguma coisa um pouco melhor Aí, rapaziada Voltou a luvinha aqui pro site Eu vou vender ela E abrir mais 3 caixas de luva Pra ver se a gente consegue alguma interessante Se vier 3 luvas ruim Eu vou meter no contrato 5 que vier E boba nóis Tá ligado? Vamos que vamos Essa que eu queria Vai Falei que ia meter no contrato Então vamos 380 do contrato Tem uma M9 Brett Water É, tá bom É isso, rapaziada Ah, vamos ver a faca dentro do jogo Pera aí Quase que eu tava indo embora Sem ver a faquinha Vai, agora é a hora 3, 2, 1 Mano, ela tá 100% Tá 100% preta Tá 100% preta Eu tenho 100% de certeza Com float 0.009 Essa faca tem muito overpay Eu tenho certeza disso E a parte de trás Tá com um pouco de azul Mas maior parte preta também Ah, a AK-47 Ih, não tá aqui a AK-47 de vocês Foi beitado A AK-47 de vocês Tá aqui, ó Mais novos Tá aqui E a AK-47 de vocês Tá aqui também Então é isso, rapaziada Eu, Bruno Nessa Um beijão de salto Pra todos vocês E fui Tamo junto, mans Peace Obrigado.